O Seu amor entre nós, enviou o Seu Filho de Gênero ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Esta é a experiência com o Senhor Jesus. E nós vamos receber pelo batismo os novos irmãos, que serão levados às águas do batistério, às águas batismais, do Pastor Nicolas. Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém! Alegria da vida da igreja quando novos vidas que foram transformadas por Jesus, testemunham dessa transformação. E também é uma alegria para a igreja quando nós vemos a nova geração entendendo o que significa viver por isso. E decidindo manifestar isso, testemunhar isso e viver o Evangelho e as ofensas do Senhor Jesus. E nessa noite nós temos a alegria de ver esse testemunho, jovens, adolescentes, juniores, comprometidos com o Cristo testemunho e com o que Ele recebou da vida deles. E as coisas desse mundo saíram para trás. E eles nasceram para que isso seja o Senhor. E vivem hoje uma nova momento, uma nova expectativa, uma esperança em Cristo Jesus. Amém? José, você quer que a sua solução seja o suficiente? O que você quer que a sua solução seja o suficiente? O que você quer que a sua solução seja o suficiente? Aplausos 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 Amém. 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 O que podemos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo, Deus, nessa cidade? Usa-nos da nossa oração, que é o de Jesus.